Cantinho de casa e hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma super dica Eu estou com essa pia aqui de casa que está meio entupida Eu vou fazer o teste para mostrar para vocês se realmente o método de desentupir pia com sal realmente funciona Além disso, em relação também a limpeza dos ralos do banheiro Vou fazer o teste para mostrar para vocês E a questão de eliminação do mau cheiro também E essas e outras dicas vocês vão ver aqui no cantinho de casa hoje Esse que é o sal de cozinha comum, tá? Então pessoal, se você não é inscrito, se inscreva Não esqueça de acionar o sininho para você saber sempre dessas novidades aí no canal E não esqueça de deixar o like se você gostar do vídeo e o dislike se você não gostar do vídeo Beleza pessoal? Então vamos lá Aqui nessa pia aqui da cozinha aqui de casa Eu vou mostrar para vocês que realmente ela está fora do funcionamento normal dela Olha o tempo Que ela está demorando Para esgotar a água da pia Vocês podem ver que realmente Ela está meio entupida Muita gente veio postar desses vídeos aí Do sal Olha, até agora Até agora Não sei se vocês estão conseguindo ver A água não desceu toda até agora Olha para vocês verem Então vamos provar para vocês e mostrar para desmistificar isso aí O que eu vou precisar Eu vou usar aqui uma colher de sal Tá? Uma colher de sopa de sal Um pouquinho de vinagre Um pouquinho de vinagre Esse vinagre pode ser qualquer tipo de vinagre Tá? Beleza? Ok? Aqui ó Eu tenho nessa chaleira aqui Água fervida É muito importante vocês tomarem cuidado Para não respingar a água quente em vocês E para a água não perder a temperatura na pia Eu vou jogar ela exatamente No furo do ralinho dela aqui Você já sente já o mau cheiro do ralo saindo pelo vapor E eu vou colocar aqui Pano úmido Para tampar e fazer uma pressão Daqui a 15 minutos Eu vou mostrar para vocês aqui o resultado Guarde um momentinho Vou pausar o vídeo aqui Só um momento E aí pessoal Já passaram os 10 minutos Mostrei para vocês o barulho aqui Agora a gente vai fazer o teste Eu vou mostrar para vocês se funcionou Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá no ralo E vou explicar para vocês agora Por que que isso funciona Ok? Tirar aqui Ligar a torneira aqui E vou fazer o teste para vocês Pessoal Olha para vocês verem a diferença Impressionante Por que que isso acontece pessoal? O sal O sal Ele tem algumas características Que são A desidratação De alguns materiais Ok? Ele tem Uma ação também Antifugicida E antibactericida Também Então ele vai eliminar O mau cheiro Do seu ralo de banheiro Da sua pia também Além disso pessoal Ele tem uma característica Muito importante Que é em relação A eliminação de gorduras Ok? Então por isso Que em auxílio Ao vinagre Que é ácido Que ajuda Na dissolução Desses materiais E a água quente também Você tem uma ótima solução Para você desentupir A pia do seu banheiro A pia da sua cozinha Em geral Agora pessoal Eu vou lá em cima No outro banheiro Vou fazer o teste lá No ralo do banheiro Lá de cima Tá? E a gente vai subir lá Aqui pessoal Eu estou aqui no banheiro Aqui E agora eu vou mostrar Para você Se realmente Essa solução serve Também para você Desentupir aí O ralo do seu banheiro E eliminar o cheiro O mau cheiro O odor Do ralo do banheiro Eu vou colocar Duas colheres de sal Um ralo bem grande Se você puder tirar A caixinha pessoal Melhor ainda Vou colocar Duas e meia Isso aqui pessoal Esse sistema Do banheiro Realmente Essas caixinhas São chamadas de São denominadas De ralo sinfonado Porque Ela tem um esqueminha Dentro dela Para não voltar o cheiro Mas as vezes Quando ela está entupida Acaba voltando o cheiro Por quê? Porque não fica água Dentro da caixinha Tem que ficar ela Parcialmente com água Ok? Então aqui Eu taquei um pouquinho De vinagre Beleza? Agora eu vou colocar aqui A água fervente Sempre Tentar jogar no furinho Para você não Perder o calor Da água Para a grelha Em vez de Deixar ele dissipar Lá dentro Ninguém ficou O pano Aqui Agora eu vou Simplesmente Fechar Você já sente Aí ó Um cheiro Um odor Saindo Tá? Vou esperar Dez minutos E vou mostrar Aqui para vocês Só um momentinho E aí pessoal Passados dez minutos Bora fazer o teste Aqui ó Vou dar bastante água Que tem aqui mesmo Já tem água lá dentro Mas essa aqui é água Que nem está muito quente mais Então posso tirar De qualquer forma E eu vou ver Se vai voltar essa água Se vai ficar para cima a água Como você pode ver Não transbordou a água Tá? Essa água que eu joguei Que já era água fria Não é água quente mais Como a primeira vez Que eu joguei Além desses benefícios De desentupimento Pessoal Outra vantagem Não sei se vocês já viram Na época úmida Aqueles mosquitinhos Que dão no banheiro Então Isso é devido A matéria orgânica Que está dentro Dos ralos Na pia Se você usar Esse tipo de solução Aqui Você não vai ter mais Esse tipo de problema Por quê? Todo esse material orgânico Aqui Ele vai ser dissolvido E levado embora Na tubulação Então você não vai ter Esse risco mais Então pessoal Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar aqui O like Abraço para vocês Quem não é inscrito Se inscreva Fiquem com Deus Pode deixar as dúvidas Aí no canal Abraço Até mais Tchau, tchau 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 Tchau